Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar dois itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra mochila de olhos fechados E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal, já tem vários vídeos bem legais de gameplay pessoal E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente com a hashtag me e noto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E bora começar esse vídeo O primeiro jogo pessoal, você só pesquisa por Peggy Park gente, seria o PNG Park que é esse primeiro aqui Link no primeiro comentário fixado Depois que você entrou aqui, você vai aparecer aqui no lobby e você vai precisar vir nesse lugarzinho aqui Aqui a gente já pegou outros itens, inclusive eu vou deixar aí no cardzinho pra você quem quiser pegar Você vai vir aqui no Surfery e aqui pessoal, você pode perceber que tem esse globo gigante né, todo roxo Então acho que não dá pra você errar E aí pessoal, você vai perceber que tem meio que dois hobbies aqui pra gente tá fazendo Esse e esse É, você tem que vir nesse daqui que tem como se fosse essas nuvens roxas E assim que você entrar, você já vai começar esse hobby que é um parkour na verdade E pra tá ganhando esse parkour pessoal e ganhar o item grace, você precisa finalizá-lo em menos de dois minutos pessoal É isso mesmo, não é tão difícil, se eu conseguir eu tenho certeza que vocês também vão conseguir A dica que eu dou é pra você ficar pegando gente, esses negocinhos que ficam dando um bust pra gente Eu não sei se isso é tipo um detergente ou uma bebida, eu não sei o que é Mas ele deixa a gente ficar um pouquinho mais rápido Então conforme você for andando aqui nesse mapa, é só você ficar pegando ele E pessoal, essa água aqui que eu tô passando, ela escorrega demais, então tomem cuidado E a lama também acaba deixando a gente mais lento Só que a diferença é que esse aqui tem checkpoint Então se você acabar caindo, não tem problema que você volta no checkpoint Só que o único problema é que você vai perder mais tempo nele né pessoal Então você tem que só completar em menos de dois minutos Eu terminei bem rapidinho esse, já tô quase no final, nem vou cortar o vídeo porque vai ser bem rapidinho Enquanto eu tô terminando aí o nosso querido parkour Já deixa o like e se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos pessoal E aí eu já tô bem no finalzinho, já tô bem na linha de chegada ali E é só subir aqui e você já vai estar finalizando o hobby E aí ele já vai te dar o nosso querido bandage E o item grátis vai lá no seu inventário Então bora lá que eu vou tá mostrando pra vocês esse item grátis E aqui está pessoal, esse é o nosso item grátis É tipo uma backpack com uns negocinhos como se fosse de detergente Eu achei bem criativo e diferente E as cores são bem bonitas pessoal Agora vamos para o próximo item que você já pode tá ficando aqui pra tá pegando Então bora que eu vou mostrar pra vocês Pra tá pegando gente o segundo item você vai ter que vir aqui na sua parte de avatar E se tiver em customizar você tem que vir nessa parte do marketing place Que é onde a gente compra os itens Aí pessoal você tem que vir na parte de acessórios E vai ter que clicar aqui na opção de back e peg Que seria todos os itens pras costas pessoal Nisso a gente vai clicar ali nesses três tracinhos Eu acho que no celular também fica igual pessoal E ali a gente vai tá aplicando alguns filtros Pra tá encontrando o item mais fácil Aqui no preço você vai colocar em price range Pra escolher um preço E vai colocar zero no mínimo e zero no máximo Se você por em aplicar pessoal Ele já vai tá te dando o item que tá free Que no caso é essa mochilinha de costas Se você clicar nela ela já vai colocar E pra pegar é só clicar no botão verde escrito free E se você marcar aqui gente esse quadradinho Ela já vai aplicar no personagem Se você não quiser você não coloca ela Mas ela fica assim pessoal nas costas Eu achei ela muito fofinha pessoal E ela é super fácil de pegar não é mesmo? Eu acho que é legal vocês tentarem pegar ela Então pessoal esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti